A grande verdade, amigos, é que se você troca um alto-falante, um simples alto-falante, descalibra tudo, né? Você fica sem referência. Com aquela caixa que estava aí, assim, e aí? Eu ouço o som e está mais agudo. Não, mas quem estava mais agudo é a caixa. Você precisa de uma referência fixa, por isso que eu uso essa caixa Philips, porque ela é muito boa qualidade, bem linear. Ela foi bem projetada, bem calculada, foi bem feita pela Philips, do sistema S752. De muito boa qualidade. Os drivers, os alto-falantes, tem muito boa qualidade. Esse está sambado. Está raspado, mas a qualidade do driver é boa. E... Você perde a referência. Você não pode trocar uma caixa simplesmente. Você já... as coisas... você não sabe mais para onde vai e para onde veio. Sério, você fica completamente perdido. Então, por isso eu botei de volta a Philips no lugar, a outra que eu tenho. Se essa também cai, eu estou arrombado, porque eu perco a referência. Qualquer coisa que eu mudar aqui, a minha referência vai para os quiabos. A dança é legal mesmo. Eu já fiquei sem saber, eu não sei se vai, se não vai. Eu achei o som desse... Pior, tecnicamente tem que ser melhor. Pior que o MK4. Eu preciso de uma referência do melhor som do mundo. Se eu não conseguir esse, eu vou ter que apelar para um outro, que é considerado melhor. Algum... Algum circuito da linha top da Sansui, aqueles AU, AUX, alguma coisa. Os top of the line, os topos de linha, aqueles circuitos capciosos pra caramba. Mas realmente tem alguns circuitos ali que rendem muito bem. Os Sansui, os vintage Sansui, aqueles pretones, aqueles negões com inscrição em branco. Você sabe quais são que eu estou falando, né? Aqueles que você vê no mercado livre por 20 mil reais, 15 mil reais. É esse que eu estou falando, é esse. Então, é... Preciso partir para um outro esquema. Tem que achar alguém que soa melhor que o MK4. Para ser uma referência, ah, alcançar. Como é que eu vou evoluir, mexer no MK4? Como é que eu vou lançar o MK5? Eu tenho que ter um parâmetro. Eu tenho que ter uma coisa, uma qualidade para visar, entende? Essa é a referência. Como você vê, poxa, teu filho cresceu ou não cresceu. Você primeiro marca a criança na parede, põe um lápis na cabeça e marca a altura dela. Aí você sabe, referenciado por aquele risco, quantos centímetros tua criança cresceu, teu filho cresceu. Tudo tem referência. Tudo você precisa de uma referência. E a minha referência para som é essa caixa. E qualidade amplificadora, no momento, o melhor que eu tenho é o MK4. Estou procurando alguma coisa ainda melhor. Imaginei que o macro seria. Até o momento, estou achando que não. Até o momento, não achando que não. O macro tem outras qualidades, né, gente? O macro é potência violenta, né? Ele tem outras qualidades. Mas, sonoramente, eu achei que eles estão assim, meio empatadinhos. Ainda acho que o MK4, o MK4 ainda é um pouquinho melhor que esse aqui. Um abraço. O MK4, 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 o